Olá meus amigos, eu vim trazer essa lindeza de sementeira, cruzamentos de cores, entre todas as minhas cores de matrizes eu vou cruzando e vai nascendo assim, essas belíssimas rosas como você está vendo. Hoje eu vim trazer essa beleza germinada e cultivada das minhas sementes da Vanja, Vanja é a minha cliente que comprou sementes comigo e uma delas aí saiu essa beleza e assim ela me procurou, passou esse vídeo e mostrou a lindeza dos meus cruzamentos das minhas sementes que eu vendo também. E aí ela me pediu uma ajuda, vamos batizar e aí assim a gente entramos num consenso e aí ela, eu passei um nome tão bonito que eu achava que eu sempre quis batizar mais alguma das minhas e ficou como batizada essa linda sementeira como Sulamita. Deixa abaixo o que você achou dessa linda rosa maravilhosa da minha cliente Vanja, gostaram? Deixe o meu like e deixe o seu comentário aqui embaixo neste vídeo.